Música Avek caravan chanjman sa, ki vini rentre pou peyizan sa, peyizan barade mwen mwen mw kwete vwa pa mjou, pou mdi prezident jovenel, mesi. Mesi di fete ke, li detemine pou lsevi peyil, pou lsevi peyim tou. Avek caravan chanjman sa, li pote pou pepa isyan, avek detemination pou lvin longe mel, veti peyizan. Non selman l parete nan kapital la, pase lontan, tout sa kap fete se te nan kapital la lte. Pou impratikab, mwen mwen si te gon lot, mwen pou mte di, se lim dap dil te ki te impratikab de e. Pase lè ou pran you motosiklet, kavayon, pou al barade e. Ou e semen ou fin monte moto sa, mwen chanjman sa kouchou pou al koche. Pase tout zon an kout ap formal. Mwen pou lè moman la, mwen 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 voye ou mesaj kle bai, tout barade, barade waz. Barade waz, barade waz, mwen voye ou mesaj bai ou, kelke swa machin ou gen ya. Li te ou ti machin ba, li te ou go machin, li te ou tout teren, ou kavin vizite barade alèze alèze, grasa karavan chanjman sa. Bon, rout la pou ko rive nan bout li. Pase gen kek kote ki merite ouver, men gen kek kote ki telman gen de mas wouchez, fok nou ta gen matopike. Matopike yo gen pou yo rive tre bientou. Tre bientou, kelke swa machin kwazman, nou pa gen problem ditou nou detemine avek prezident, dekonsey avem miniskayo, pou nou bayon bon travay e yon travay ekitab. A la minute, ke nou fin fe terasman, pou le mouman la se, se pa ko vre travay la sa. Se rechargi na prechargi, apre sa nou pral vini avek materyo seleksyoné pou nou fe terasman. E pi ansuit, depi nou fin fe terasman, prezident li fe nou konen asfat, depi nou fini asfat la apri. Pou nou men mou konye la, nou ameliori pa apwa jande lontan, paske nou te kon pasan pil mize. Le nap sot sitou lan nap sot kava yon pou nou vin barade ba la te difisil ampil. Men de nou jou, tre fasil. Como se estávamos na carreira de caravansos de 5 anos, ou seja, a gente tem que fazer isso. Porque é muito fácil, muito fácil, que a gente trabalha na carreira. A série de personagens, a gente tem que ficar malade, a gente tem que ficar muito fácil, a gente ir na motosicleta. A gente tem que usar a motosicleta, e a gente tem que fazer isso. Para mim, os caravansos do trabalho nas a debat goleiras, e, especialmente, na carreira, uma área não é prática. Ele não pode fazer nada. Então, mesmo, nós estamos nas áreas, todos que nós temos dificuldades, eles não acham que faça. Nós temos d'avis dizer, Gons se ir de wach, gen kote le gen De magin ka po enkontre Bon, paka ou ne pas, se on out Ki gen yon la jet de 2,80 m Gen de kote, gen de kote se 3 m Anvi ou Donc, pa gen kwazman ditou Men, actualman la, se vopase na zon Si se moun e barade Kabite fe, barade E kavayon Wapre go go travail Ki fe ten zon na kote que o papo, mesmo que o papo tenha dado conta se é na zona que o papo passe par rapporto ao chão de lante e lontan e para melhorar a gente, mesmo que a gente vai chegar na fase de betona ou de asfalt. Mas, para o momento, nós temos o rote de lante a batida porque qualquer máquina pode ir, mesmo se a máquina não está aqui, qualquer pick-up, qualquer máquina pode ir à lhez porque nós não temos de problemas que nós temos que ir lontan. Então, que o te pou governement, que o pato pou governement, debout parede lá, só se moun ki gen konssyens, ou apre, gan o trabalho especial ki fete nan outla, sóf que gan de kote, nós gan o laje de 10 m que o presidente apande, men não pa gan ase de material, e tan kou matopi ké, parce que gan se de wash material que nós gan yo paka, e kou pi, wash yo paka fan yo, donc, ça ve di, nous gan pou nou fonti retouche nan yo, jiste pou nou jwen lanje, 10 m que o presidente apande sou tout e ou kavayon, barade, apre sa, nous gan l'autre travail ki apfete tout zon e, Monsinyak, Lomon, e desous, bel rivye, donc, nous gan yon on zon kote ke, te gan rivye, menm leti moun yon pa l'ekol se nan rivye apou yo pase, gan yon pon, ke yo, on pon metalik, ke yo, ke yo, getan mette la, gan an pil de travail ki fete nan debatman, donc, e, pou le moment, nou pokon gen asfate, men, e, wout an te abati, nou gan pon pati ki fete nan debatman. Tande a kouwe se de, e bien mou kouwe nou fete tout parkour départman ni plan, ou gen ase imajan pou prezante baye, e, telespektatör, e, e, radio nasyonal, e, radio televizyon nasyonal, pou yo wwe, ki sa, ke, na prezante baye yo, kom travay karavan nan fete nan departman ni plan, e, nan tout peyi da iti. E, gen an pil moun ki toujou vle fete komprenn ke karavan nan, son, son propagande n ke liye. E bien, avek imaj sa yo, ke ou prezante la, se pa imaj kouwe l prezante republik dominiken, pou pou te baye yo, se pa imaj kouwe l prezante Cuba, pou pou te baye yo, men se imaj kou prezante nan peyi da iti, e, kote nan palavek ouwe nou, aktualman nan, barader, kote karavan nan, ap pez, e, perse, estraordinèr nan kesyon infrastrukture. E, mponse ke mouwe mda reme ke y imaj yo pale pou mouwe, pou tout moun kap vive nan peyi da iti, avek an ande yo peyi da iti, alo nan diaspora, pou yo komprenn ke karavan nan, pa yon propagande, menm jen, avek yon seyi de adversè politik, pou le fe komprenn ni. Karavan nan, son bagay ki reyel, kote nou we l ak degren genou, nou we wout yo ap perse, nou we kanal, iligasyon yo ap kure, nou we kote ke su le plan environnemental, nou we genye, jen mo plasan, kap an, ki, ki, preske fini, kote ke, e, nan fonden neg, yo pa, loun pou yo inogiril. Alor, pou mwen menm, karavan nan, nou ta remen di, tout pep haïtien general, nou pa arrive nan mouwe mouwe pou ke yon ap kritike, ankor, se nan mouwe pou ke yon mette menou ansamb. Mwen toujou ton de haïtien a pale ke yon remen haïti, yon remen haïti. Si, haïtien remen haïti tout bon, mouwe mouwe sa, se mouwe pou yo pouvel, a traver karavan sa, ke presiden jovenel apounia. Haïtien toujou wa pale, yon toujou fyer pou yo di, yon se premier pep noire libre, independant nan mond lan. Ebyen, mouman li vini, avek presiden jovenel, si yon vle vweman, flambo liberte sa, ke, yon toujou, ki se yon fkerte pou yo wa, si yon vle flambo sa, kontinye kleré, mond lan, ebyen, mouman vini, pou ke yon vle mette men, avek presiden jovenel, nan karavan sa, ki se yon bagay ki estremman important, pou mette peyi d'Haïti, sou woutan devlopman riyel la. Yo toujou apre pete Haïti, te l'appel des Antilles ke li teye. Ebyen, si vweman, yo kwe Haïti, te l'appel des Antilles, yo ta toujou remen Haïti, retounen l'appel des Antilles, ou bien, pou yo mette Haïti, sou mette Haïti parmi le peyi zemerjan, ebyen, mouman, se pou yo, mette men, ansam avek presiden jovenel, na pwande, pou tout Haïti en general, ki kwe Haïti, bezwen, reviv, ki kwe ke Haïti, bezwen, yon nan, e nan peyi, e kon nou karab di, ki sou, e, kap turistik mondial la, ebyen, mouman, preziden jovenel, ofril, a tout Haïti, pou ke yo vin mette yo, ansam, pou nou rebati, peyi sa, ke nou toujou di, ke nou remen. Cefali, makibus, kwe yo, Sundays, kwe, makibus, kapudia, yon, matibus, diseases, desplegus, sakabir, sin aconteceu, sakabir, sådan, sakabir, samabir, JUSTICE, dansa,